A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Vânia, esposa do irmão Lázaro. Gostaria de já ter passado aqui antes ou ter enviado mensagens para os que falaram comigo, agradecendo, agradecendo todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, todo o abraço, ainda que virtual, mas eu recebi sim. Me sinto abraçada por todos vocês. Têm sido dias muito difíceis, mas seriam impossíveis sem a ajuda de Deus e sem esse abraço, amigo, de cada um de vocês. É que eu creio que é usado pelo próprio Deus para nos dar força nesse momento. Todas as orações feitas por mim, por minha família, por minhas filhas, muito, muito, muito obrigada. Muita gente me pergunta sobre o legado de Lázaro, o que vai acontecer agora. Muita gente sabe, Lázaro era pastor de uma igreja aqui em Feira de Santana, a Igreja Batista Luz Divina. Tinha também, temos também uma comunidade terapêutica, o Sentimento Novo. E a pergunta é como fica agora sem ele? Lázaro era um servo, um servo a serviço do reino. Alguém que dedicou os últimos anos, desde que ele se converteu, a serviço do reino. Sempre à disposição, sempre querendo fazer mais, querendo ajudar, sempre tentando demonstrar amor próximo. E já era assim, desde que eu casei com ele e continuou sendo nesses 12 anos que estamos casados. E o que eu tenho para dizer é que a obra é de Deus. Lázaro era um servo e agora sem ele continua sendo de Deus. Eu creio que o que Deus usou ele para começar não vai parar, porque Deus é fiel e garante. Com certeza ele tem o controle de todas as coisas. Quando ele chamou Lázaro para perto dele, não foi de última hora, não foi uma coisa decidida naquele momento. Não foi algo que o próprio Deus já não soubesse antes. Então, ele tem um plano, ele é o plano perfeito. Acredito que no devido tempo, todas as coisas estarão em seus devidos lugares. E com certeza essas obras não vão parar. No que depender de mim, como serva de Deus, como esposa, como alguém que viu e acompanhou de perto. Creio que toda a equipe que se dedicou todos esses anos e que vem se dedicando a esses ministérios, que são ministérios e muitas outras pessoas que nesse momento sem Lázaro se sentem também chamadas e motivadas a participarem de perto com a gente, tanto na igreja quanto na comunidade terapêutica. As canções, as pregações são obras que eu não tenho dúvida que continuará abençoando vidas. Por gerações, até que Jesus Cristo volte. Não acho que... Que nada é por acaso. Talvez agora a gente não entenda quais são os projetos futuros, mas o futuro pertence a Deus. Então, hoje, hoje, eu só tenho gratidão pelos 12 anos vividos com Ele, pelas filhas que Deus nos deu, pelos muitos amigos, muitos amigos que Deus me deu através da vida dEle, que eram amigos dEle e hoje são meus, pela família que Deus, pela família que Ele me deu, que também hoje é minha, e todos vocês que têm se aproximado nesse momento tão difícil. Muito, muito obrigada. Deus abençoe vocês e, como diria Ele, estamos juntos. Deus abençoe vocês.